Milhares de pessoas foram para as ruas de Pinheira e numa grande caminhada animada e vibrante disseram Estamos vivos e fortes Foi um momento de alegria, desafiamos uma coisa que está no costume já da polícia Obrigado a Deus, deu certo Tanto bonito quanto o povo que vem, como o povo que estava na margem da avenida Uma típica eleição de prefeito E eu sinto isso como um resgate Na praça de São Benedito, vibrantes ouviram Rosiana na sua volta a Pinheiro Eu escolhi justamente o penúltimo dia para vir aqui Porque aqui é a minha terra Então é uma importância muito grande para ficar aqui em Pinheiro Pedindo que me ajude Porque eu tenho certeza que esse povo, que eu amo tanto, vai me ajudar nessa reta final Então quero deixar um grande abraço Deixar um agradecimento Eu entrego a minha candidatura na mão de vocês Beijo grande Sarney Filho, presente em Pinheiro e candidato ao Senado Falando a sua alegria de estar na sua terra O povo de Pinheiro quer uma mudança Quer uma mudança no estado, quer uma mudança no município E tenho certeza que a partir dessa noite nós vamos dar uma virada enorme em todo o estado Porque o governador Flávio Dino está perdendo combustível Ele está perdendo a luta porque ele é arrogante, ele é insensível E Pinheiro é uma cidade que tem inteligência, tem história E portanto ela optou agora, a gente sente, optou pela Rosiana Pelo Sarney Filho no Senado e pelo grupo do Filô O senador Lobão também esteve em Pinheiro e falou do encontro O povo político é aquele que no mandato corresponde àquilo que disse na pasta pública Eu não sei ter duas palavras, a minha palavra é uma só E a minha causa é a causa do povo Além de Rosiana, Vito foi a atração do encontro E todos queriam ver e ouvir Com que Vito viu e se disse feliz É um momento de muita emoção, estar na minha cidade, com meus amigos Com as pessoas que sempre acreditaram em mim Renovando a confiança, renovando a energia E eu sou muito grato a Pinheiro, dependendo de qualquer coisa Pinheiro mora no meu coração e a gratidão é eterna E que galera é essa? A galera do Vitor Eu disse que galera é essa? A galera do Vitor Medes E que galera é essa? A galera do Vitor E quem quiser, vem pra cá Quem quiser, vem votar É 15 e 10, vou votar É 15 e 10, vou votar Porque aqui, é do povo Porque aqui, é do povo E quem quiser, vem pra cá Quem quiser, vem votar É 15 e 10, vou votar É 15 e 10, vou votar